Olá, bom dia! A intenção de oração do Papa Francisco para este mês de junho é pelo combate do comércio de armas. E você acompanha agora este pedido do Santo Padre através deste vídeo postado no canal do YouTube do The Vatican. É uma absurda contradicção falar de paz, negociar a paz e, ao mesmo tempo, promover ou permitir o comercio de armas. Esta guerra de lá, esta outra de lá, é de verdade uma guerra por problemas ou é uma guerra comercial? Para vender estas armas em o comercio ilegal e para que se enriqueçam os mercaderes da morte? Acabemos com esta situação. Pedimos todos juntos por os responsáveis das nacionais, para que se comprometam com decisão a colocar fim ao comercio das armas que causa tantas vítimas inocentes. Estejamos unidos ao Santo Padre nesta intenção de oração para o mês de junho. O Conectados na Rede fica por aqui, mas eu aguardo você em breve com mais informações. Música 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 Música